Estamos aqui na Mostra Sesc Cariri, Juazeiro do Norte, com uma das maiores lendas da fotografia nacional, o Evandro Teixeira, o fotógrafo ganhador de prêmios, uma lenda, realmente um professor da fotografia brasileira, e vamos conversar com ele que participou da Mostra Sesc Cariri 2011, aqui em Juazeiro do Norte. Seu Evandro, eu queria que o senhor me contasse em primeiro lugar como é que foi a sua participação aqui em Juazeiro na Mostra Sesc. O que o senhor fez? O senhor fez uma palestra e tudo? Pois é, primeiro, eu sou mais um, eu estou aqui para trocar informações, eu vim trocar informações com você, é um eterno aprendizado. A minha participação aqui foi, eu acho que foi excelente, eu o considerei excelente, eu fiquei emocionado, eu não esperava em campanha, receptividade, auditório cheio, perguntas, eu acho que foi uma eterna, essa é uma eterna troca de informação, é uma eterna troca de aprendizado também. Eu me sinto feliz, porque eu acho que é uma região importante, é uma região de cultura do país, o Cariri é uma região que mostra e transmite cultura, ontem de noite eu assisti show de rabeca, de artesanato, mostro as artesanato. Então, acho que realmente eu estou emocionado, estou feliz, eu não esperava dessa tamanha grandiosidade, de tamanha, eu sabia que eu sei que isso aqui é um lugar, um começo de cultura, mas não com essa grandiosidade toda e essa tanta gente importante, tantos artistas importantes participando desse evento tão importante que o Sérgio promove aqui no Cariri. São quantos anos de carreira, senhor Evandro? Dá para revelar? Eu comecei em 58 há cinquenta e poucos anos, durante quarenta e sete anos, foi dentro do Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Eu vivi lá há quarenta e sete anos, onde eu trabalhei, durante quarenta e sete anos, no ano passado o jornal acabou e eu estou cuidando da minha profissão, da minha vida agora, com eventos, com palestras, com hot-shop, com livros. O senhor é baiano? É, eu sou baiano, eu sou baiano, mas não sou o senhor, eu sou o Evandro, simplesmente. Ah, pois Evandro, como é que foi a sua trajetória, como é que o senhor se interessou pela fotografia e foi da Bahia para o Rio de Janeiro para o Jornal do Brasil? Queria que você contasse um pouquinho do começo. Foi uma longa história, eu fui estudar, no interior, eu nasci no Vilarejo, no interior, depois de uma cidade maior, de Piaú, de Quiesa, depois eu fui para Salvador, continuar estudando, comecei a aprender fotografia lá, já no interior. No interior da Bahia? Exatamente, o Zé Medeiro, que foi o meu grande mestre, que já tinha um curso correspondente ao meu cruzeiro. Com quantos anos o senhor começou a se interessar pela fotografia? Eu fiquei muito grande, garoto, eu queria ser escultor, eu queria ser aviador, já fazia escultura lá, já construí uma caixa de cinema lá no interior, com meus colegas da escola, e a fotografia surgiu na minha vida sem, não sei explicar, não sei explicar, foi uma tádiva, é uma tádiva. Então, eu comecei em Jiquié, por exemplo, o tio do Glauber Rocha, depois Salvador, o segundo tio dele também, que era um profissional de renome lá na capital, também estadio de a notícia da Bahia, do Associado, e um amigo meu, um grande amigo, meu irmão, um rapinho, por favor da Bahia, me levou para o Rio de Janeiro, e fez, forçou que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, e eu aceitei o desafio, aí é que eu fui começar no dia da noite, no Associado, Fiquei lá, três, quatro anos, depois, de 73 para 73, é que eu fui começar no Brasil, eu fiquei até o ano passado. O alonga a trajetória. Imagino. E o senhor também ganhou grandes prêmios, ganhador do Prêmio ESO de Jornalismo, eu queria até que o senhor falasse sobre esse prêmio, que é importante na sua carreira, com qual fotografia, com qual trabalho o senhor ganhou o Prêmio ESO? Eu acho que é importante você falar da fotografia, prêmio é consequência do seu trabalho, então eu não gosto de destacar prêmios, eu já ganhei alguns prêmios, Unicef, Pelo Americano de Imprensa, mas eu acho que o prêmio é melhor equipado da fotografia, melhor equipado da profissão, do fotógrafo do Brasil, da fotografia do Brasil, que é uma das mais importantes hoje, eu acho que hoje a fotografia do Brasil não deve nada a ninguém no mundo, nós temos uma fotografia excepcional, de qualidade excepcional, o Ceará tem grandes nomes da fotografia também, o Brasil tem grandes nomes da fotografia hoje, então é importante que se diga que a nossa fotografia é uma fotografia em destaque hoje de qualquer galeria do mundo, que eu exponho muito fora do Brasil, eu vejo que a nossa fotografia hoje é supervalorizada, é uma fotografia criativa, e então eu acho que o prêmio vem consequência do seu trabalho. O senhor fez um feito que poucos fotógrafos conseguiram, que era fotografar o Pablo Neruda em sua morte, eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, como é que foi essa fotografia, como foi esse registro? Veja bem, eu estava lá no Chile, fui cobrir o golpe militar e o Neruda foi uma sorte, é uma questão, a fotografia também é sorte, é um conjunto de coisas, é sorte, você tem que ter uma experiência, tem que ter um bom olhar, quer dizer, tudo é um conjunto de coisas para te levar a fazer uma boa fotografia. E o Pablo Neruda, que com a morte do Allende, o Pinochet não respondia nem um jornalista e eu tive uma pessoa que me deu uma denúncia de que o Neruda estava confinado na isla negra e estava sendo transferido para o Santiago, que o Estado era muito, tinha que ter cuidado e ele foi muito maltratado pelo militar e eu fui e essa pessoa me deu o telefone do diretor do hospital, ele realmente tinha chegado lá todo mundo, ou no caminho da ambulância, ou do militar, eu maltratar, ou eu tive que dar o certo com ele, e o médico deixou, não deixou eu vê-lo, porque ele tinha medo de fotografar, no dia seguinte ele me mandou eu ligar, ele liga às dez horas da noite que a gente passa um outro coletivo, quando eu liguei ele tinha acabado de morrer, lamentávelmente. No dia seguinte eu saí do hotel, nós ficávamos presos no hotel, de seis da tarde às três da manhã. Chegando no hospital, eu tentei, eu digo, se eu entrar pela porta do principal, eu vou ser barrado, porque eu escondi minha cama, minha laica, e buscando uma entrada alternativa, eu consegui entrar pelo segundo do hospital, e lá embaixo do pulão do hospital, estava o Neruda jogado lá, com a Matinho, com a mulher ao lado, e acho que foi um baque, foi uma sorte, foi uma coisa que eu não esperava, fiquei ali acompanhando todos lá, arrumaram o corpo, levaram o corpo pra casa dele, quando chegamos na casa dele lá em cima, correndo lá, os militares tinham quebrado a repeira, tornou o rio, e aí o corpo não pôde passar, nós implantamos uma ponte, quando nós chegamos na casa do Neruda estava literalmente destruída, então até aquele momento ninguém sabia, ninguém tinha chegado lá, somente eu. Até o dia seguinte, o enterro realmente foi uma coisa escondida, e foi um momento importante da minha carreira, um momento importante da fotografia do Brasil e do O senhor ganhou o prêmio Oeste também com uma foto parece do Roberto Dinamite, não foi isso ou estou enganado? São tantos prêmios que o senhor não se lembra. Quais são as melhores da sua carreira extensa, as fotografias que o senhor tem mais orgulho de ter registrado? O senhor pode citar algumas? Vida bem, eu fiz algumas coberturas importantes, eu fiz muita Copa do Mundo, eu fiz muita Olimpíada, cobrir grandes Olimpíadas, grandes Copas do Mundo, eu trabalhei com o Pelé, Garrincha na Copa do Mundo no time de 1972, eu acho que você ter tido a oportunidade de trabalhar a fotografar o Pelé e o Garrincha, acho que só isso, acho que essa turma de hoje são bons jogadores, mas ninguém igual ao Pelé e ao Garrincha. Então, a Olimpíada, dezenas delas, dezenas da Copa do Mundo, mas, eu não sei se eu tenho a melhor foto, eu não diria que eu tenho a melhor foto, eu gosto, tem algumas fotos que eu acho importantes, uma história da fotografia, eu cobri também um momento importante no mundo, foi o massacre daquele pastor formado Jim Jones na mulher inglesa, onde ele venejou 954 anos. Jim Jones, o Jim Jones? Jim Jones. Pastor, né? Ah, sim. Então, eu acho que, agora eu tenho uma foto pela sua suplicidade, pela sua originalidade que eu gosto, que eu amo muito, que é o Calamete Paradis. Não tem nada de mais, é uma foto do Jack Cavando, lá na cidade do Calamete Paradis, pela sua beleza plástica, pela sua simplicidade, pela sua originalidade, essa é uma foto que eu amo muito. O senhor também participou de grandes coberturas da política, o senhor fez fotos durante a ditadura militar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento da fotografia brasileira, como era a fotografia nessa época de proibições, de censura, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das dificuldades. A cultura no Brasil foi violenta, morreu muita gente, os militares, enfim, mataram muitas pessoas, e a fotografia teve um papel importante no momento dessa política no Brasil. A fotografia teve um papel fundamental porque a gente conseguia burlar, quando se conseguia burlar os militares, nem sempre você conseguia ver se era massacrado, apanhado, era preso, mas aquilo que conseguiu burlar, safar e salvar, eu acho que foi um momento importante para o jornalismo brasileiro, para o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro era muito privado, os militares destruíam tudo lá dentro, e nós conseguíamos salvar algumas coisas, conseguimos sim, mas nem tudo. Mas aquilo que a gente conseguiu, aquilo que eu consegui, acho que foi importante, porque hoje eu estou aqui para mostrar e contar esse momento terrível também no Brasil. O senhor participou de grandes flagrantes, fora as fotos que o senhor já falou do casamento de Paraty, tem algum flagrante que deu um grande rebuliço, alguma foto que foi polêmica da sua carreira, que o senhor se lembra, assim, que poderia citar para a gente? Só para lembrar os espectadores aqui da TV, divirta-se, do jornal Estado. Eu acho que tem alguma coisa, eu acho que tem, não sei lá, tantas coisas que eu cumpri, mas eu acho que tem no governo militar, especialmente, tem do Costa Silva, tem a... O senhor pegou algum flagrante do Costa Silva? Tem do Costa Silva, tem a baioneta de calada, tem a queda da moto, todas essas fotos me causaram problema, porque a queda da moto, por exemplo... A queda do quê? Da moto, da moto do Costa Silva Silva. Por exemplo, aquela foto, eu deixei de ir para a Bienal de Paris por causa dela, que foi censurada tanto a minha fotografia como a pintura do Adão Emanuel. Então, nós deixamos de participar na moto, na Bienal de Paris, no Federal, por razões políticas. Então, sei lá, tem tanta coisa que eu fiz. Eu não lembro, tem muita coisa que eu fiz, que nem sempre eu lembro, assim, no momento, dizia, olha, é só aquela foto. São tantas histórias e tantas fotos, né? É importante ter falado o conjunto. É importante a gente falar da importância da fotografia nossa, da fotografia do Brasil. Eu queria que o senhor falasse, então, dessa fotografia nova, dessa que o senhor passou por gerações, viu a evolução da fotografia. Como é que o senhor encara essa evolução da máquina digital, de qualquer pessoa, hoje em dia, ter uma máquina na mão, no celular? O que o senhor acha disso? O senhor acha que isso prejudicou um pouco o trabalho dos fotógrafos, ou favoreceu? O que o senhor acha disso? Veja bem, eu acho que a fotografia é clave que você tem que acompanhar a evolução. Eu mesmo, no digital, eu sempre fui primeiro a usar digital. A partir de 2003 a digital, a 2000 a digital estava chegando ao Brasil, a partir de nós começamos a usar esse sistema. Então, ela vem evoluir muito para o jornalismo mundial do mundo, do Brasil. Foi importante, porque antes você carregava laboratório, que tinha que mandar os banheiros do hotel, revelar filme, levar uma meia hora para transmitir uma foto da velha, do planificador do telefoto. Então, esse surgimento desse surgimento da Câmara Digital, veio ajudar muitos donários brasileiros. Os donários mundiais. Então, hoje você manda uma foto que o campo de futebol, você não sai mais da casa. Você está no chão sentado ali, você pode transmitir uma foto a partir dali. É só tirar o cartão e ir da Câmara. Não, não. O da Câmara mesmo você já transmite. O cartão é FD, você tem a Câmara que te permite mandar para a redação. Então, é claro que essa questão de... Eu acho que se perdeu um pouco de qualidade, porque hoje todo mundo fotografa, todo mundo manda para os jornais, por meio de comunicação do cabineireiro, tem uma pequena Câmara Digital. Isso, de uma certa maneira, complica o leitor hoje. Os jornais pegam o leitor. Todo mundo hoje é fatal. Qualquer leitor, qualquer pessoa que tem uma Câmara Digital é fatal. Tira uma foto, manda para o jornal. Isso, para o profissionalismo, não é muito bom. A gente perdeu muito nessa questão, nesse sentido. Então, mas eu acho que você tem que encarar, você tem que procurar ser o melhor, procurar fazer o melhor do seu trabalho, o melhor do seu olhar. E o resto é consequência da vida, da evolução, da modernidade. O senhor também passou por gerações e viu agora, de uns 20 anos para cá, a era dos paparazzi. O que o senhor acha desses fotógrafos especializados em registrar flagrantes? Eu perguntei de alguns flagrantes do senhor. Eu queria saber o que o senhor acha desses fotógrafos que fazem de tudo para pegar o registro daquele famoso. O que o senhor acha disso? Nós estamos falando de qualidade. Eu acho que o que tem mais hoje aqui, especialmente no Brasil, são as revistas de fofoca. Não interessa a qualidade. Então, a cultura não interessa muito. Os jornais deixaram de vender muito, as revistas de cultura deixaram de vender muito. O que vende hoje mais no Brasil são as revistas de fofoca. Então, essa coisa de quantidade, de qualidade se perdeu muito. Mas, é o tempo, é a modernidade. Você não pode combater isso. Não pode achar que não é importante. Tudo é importante. Mas, numa festa, eu tenho minhas restrições, entendeu? O senhor Evandro, o senhor participou agora da Mostra Sesc com uma palestra. Quais são os seus projetos atuais? O que o senhor está planejando? O senhor tem um livro premiadíssimo sobre canudos. Eu queria que o senhor falasse um pouco quais são os seus projetos do futuro, de agora. O que o senhor está aprontando para a gente? Eu deixei de trabalhar em jornal, mas continuou futuraçando. Continuou fazendo palestras, workshop, mil, nove, nove... Só um adendo. Eu queria que o senhor falasse quais os jornais que o senhor já passou, só para terem uma ideia. Não, eu comecei no Rio de Janeiro. Eu comecei minha carreira profissional no Rio de Janeiro. O Diário do Associado. O Jornal, o Dia da Noite. Quando eu cheguei no Rio, em 57. Fiquei lá até em 62, aí fui para o Jornal do Brasil. Onde eu fiquei durante 47 anos até o ano passado, 2010. Ah, o senhor estava no Jornal do Brasil até o seu fechamento, né? Em agosto do ano passado, quando ele deixou de investir em presa. Então, eu preferi sair, procurar fazer meus trabalhos autorais. Como eu já fazia antes, palestra, livro. Eu tenho sete livros publicados. E agora eu estou trabalhando em cinco fotos analíticas de televisão. Atualizado, livro maior, com mais de 220 páginas. Com mais alguns textos. Tem um texto previsto, um poema que o Guilmão dedicado a mim. O outro lado é revente. Eu estou me calado para correr. Então, eu acho que eu estou fazendo... A fotografia continua na minha vida. E eu continuo buscando a fotografia. Você é um ícone da fotografia. Por isso, eu queria, para finalizar, que o senhor mandasse um recado para as pessoas que estão assistindo o Divirta-se, o Jornal do Estado. Que mandasse um recado para os fotógrafos, para as pessoas que se interessam em estudar fotografia. Qual é o grande segredo? Qual é a dica que o senhor pode dar para essas pessoas? Olha, eu sempre digo, procure acreditar na sua profissão. Procure fotografar. Selecione o seu olhar. Acredita naquilo que você quer fazer, naquilo que você está fazendo. Se você quer ser fotógrafo, seja fotógrafo. Seja cada dia mais fotógrafo e aprenda. Estude. Procure evoluir. Procure conhecimento dos novos equipamentos, dos novos materiais. Acima de tudo, é você acreditar no seu potencial. Acredite, acredite e acredite. Obrigado, Evandro Teixeira, grande lenda da fotografia, aqui na Mostra Sesc Cariri 2011. TV Divirta-se. Obrigado, Evandro.